Pelo domingão Ah, eu desmarquei o carro Logo no domingo, pelo amor de Deus Mas eu tive que desmarcar a manicure pra poder vir Aí eu adoro no chão Não tem errado isso aí Vamos parar de reclamar que o capitão está chegando Esperantão Sem tiro seus idiotas Ai, Gabi Ai, Gabi O negócio é o seguinte Hoje nós vamos para uma missão muito importante Soldado zero! O autódromo de Interlagos Algum idiota aqui já ouviu falar do autódromo de Interlagos? Eu já ouvi, amado capitão Falta aqui, soldado zero Preste atenção nas ordens do capitão Como eu já estava dizendo Nós vamos para o autódromo de Interlagos Iremos fazer uma escolta Para o motor em ação Eu acho um saco É Eu também não vou não Você vai voltar para cá, soldado Desculpe, meu capitão Nós iremos fazer uma volta de reconhecimento com o carro madrinha Amadrinha 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 do camarada leira Camarada leira Capitão Cabada de imbecis Ficarem a boca e ouçam as ordens Do amado idolatrado salve salve Capitão Ficarem a boca e ouçam as ordens Puxa saco Entendido? Sim senhor Vamos para a viatura Para a viatura Para a viatura Ajuda aqui Ajuda Eu não posso mexer com força Capitão Não precisa fazer força Deixa que eles coloquem o atentor Eu vou na frente Na frente Vai o cabo e vai o capitão Vamos Vocês estão abituados É com o amado capitão Que foi tudo na moleza Comigo é no durinho Ai delícia O que que foi, soldado azeitona? O que você está chorando, soldado? O que foi, azeitona? 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 É futeu Tchau.